Dá o início aqui, já começamos, venho pra cá, te dar essa água daqui pra cá, porque se com essa água aqui não dá pra trabalhar, assim, meu microfone parou, assim não dá pra trabalhar, se a Lídia Mara implicar, estamos ao vivo já, estamos ao vivo já, para o Brasil e para o mundo, então vamos lá. Oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Música Na casa de Deus, onde flui o amor Grande Grande É o Senhor em que nós temos a vitória Que nos ajuda Por isso diante Dele nós Queremos o seu nome Engrandecer O Senhor em que nós temos a vitória Queremos o seu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em Amém Amém. Amém. Go Rockets! Go Rockets! só cheio de Rockets aqui agora. Eles estão tudo aí já pra gente fazer nossa live do Fazendo Música no Computador. Vocês estão tirando, moleque? Estão tirando? Já começou como aqui? Só num clima de adoração, moleque. Esse maravilhoso Nautilus aqui na mão do tio. Estamos trabalhando, estamos trabalhando aí, rapaz. E vamos pra cima. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo e por isso diante dele nós prostamos. Chega de teclado, chega de teclado, você fica aí todo animadinho no negócio de teclado. A live hoje é do curso Fazendo Música no Computador. Você chegou agora, cara? Caiu de paraquedas nessa live aqui? Eu fiz essa live ao vivo aqui. A live tem que ser ao vivo, Ed. Pô, você me arrebenta. Vou desligar aqui um pouquinho e o outro dia eu volto. Eu fiz essa live pública, né? Que essa live é privada. É só para os meus alunos do curso Fazendo Música no Computador. Hoje eu vou responder as perguntas do curso. Mas como eu sei que muita gente nem está ligado ainda que eu lancei esse curso, que já vai fechar as inscrições, então eu falei, vou fazer uma live aberta que vai ter algum seguidor do tio que ainda nem sabe que está rolando isso aí. Aí fica por dentro, né? Então hoje, excepcionalmente, acho que a primeira live foi pública aqui no YouTube. E a segunda, vale dizer que essa live não ficará pública aqui. Ficará pública apenas no curso Fazendo Música no Computador, que é para os alunos que não puderam participar da live, mas que fizeram perguntas nas aulas do curso, possam, enfim, ver as respostas às suas perguntas. Show? Opa. O Ivan... Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Lendo aqui, o Ivan Amorim falou que o MK2M1 dele já está a caminho, marcado para chegar na quarta-feira. Parabéns, Ivan. Esse é o brabo do rolê. Parabéns. Prazer. Ivan, Deus abençoe aí, cara. Você vai curtir muito, cara. Você vai curtir muito. Ah, ele comprou o Black. O Black. O Black comprou o Black. Infelizmente, galera, a parceria que a gente tinha planejado com a Arturia não deu muito certo. Sim, não deu muito certo. Não tem nada a ver com a gente, nem com a importadora. A importadora estava com excelentes intenções para a marca no Brasil, porque a marca no Brasil, infelizmente, é vendida assim no mercado livre, cara. E eu não vou entrar em detalhes que eu não conheço. A empresa que traz, eu sei que ela é vendida assim o preço mais barato que pode. Tinha uma importadora querendo trazer a marca do Brasil para fazer uma coisa bacana, que era a Music Company. E eles queriam ter assistência técnica. Ontem mesmo, eu falei com o menino no Instagram que comprou e aí deu azar de ter um probleminha lá e não está achando peça. Eu queria participar, galera, só se fosse assim, tá? Não adianta uma marca entrar em contato comigo e me mandar um monte de teclado e não ter assistência técnica no Brasil e não ter, sabe, uma importadora oficial no Brasil. Tem que ter. Por quê? Porque senão eu indico e às vezes, né, dá problema. Mas Arthur é uma marca que a gente ama. Todos os tecladistas amam. E por isso que eu parei aqui. Eu até tirei meus Arthur daqui. Porque, né, se não for passar uma coisa assim em bilhão, o tio fica com um pouco de medo. Vamos lá. Fábio Luiz, toco há 10 anos, vejo você como um dos melhores do Brasil. Obrigado, Fábio, de verdade. Você acha melhor um controlador ou um teclado? Depende, Fábio. Depende. Por exemplo, o Ivan, mesmo que acabou de comprar um Arthuria Killab Mk261 Black, ele tem teclados também. Eu não uso ou um ou outro. Como você sempre viu aí no meu canal, eu tenho teclado, sintetizadores, controladores, eu tenho tudo. Depende do play. Eu vou fazer um play que eu preciso usar muitos timbres, combinar um monte, um milhão de pads e eu vou usar um controlador. Porque eu vou ter mais facilidade. Mais facilidade. Leo Lima chegou na área aí. E aí, conclusão, se for um som que eu vou fazer, eu vou usar um piano, um hold, um solo de lead, eu levo um teclado e um synth. Já resolve. Agora, por exemplo, eu gosto de usar controlador quando eu estou tocando o chip. Por quê? Porque é tanto timbre que tem no chip e a galera não se toca. A galera bota um som de piano, com o pad fazendo e acha que é isso. Se você for ouvir a música mesmo, você vê que não é. que tem muito mais coisas. E como eu gosto de tocar igualzinho, aí quando eu toco o chip eu gosto de usar controlador. Porque eu misturo quatro, cinco, oito, dez pads e tento chegar ao mais próximo que eu posso da música original, né? Que eu acho que é bacana, né? Vamos lá, mais perguntas. Roberto Salustiano Borges. Boa noite, Roberto. Gente, já já eu vou começar a responder as perguntas aqui do Rockets. Nós já separamos, tá, galera? Já separamos as perguntas feitas no curso lá. Estou só esperando um pouquinho que às vezes eu entrei assim dez minutinhos que a gente der uma enrolada já tem vinte e seis minutos na verdade. Oito e vinte e sete. E pra quem não conhece o curso, tá? Eu tô colocando o link aí. E lembrando mais uma vez pra galera que tá chegando agora, essa live ela não vai ficar aberta aqui no YouTube, tá? A gente vai deixar ela lá no curso fazendo música no computador com a minutagem pra você saber onde é que tá a sua resposta, onde é que tá a sua pergunta. E assim, galera, veja bem, eu tenho tentado fazer lives aqui só de coisas que interessam muito pra vocês. Igual eu fiz a live do Yamaha PSR-E463, fiz a live do Nautilus, vou fazer a live do Grand Stage, enfim, eu tô sempre fazendo, fiz a live do ModX, fiz a live do DeepMind, fiz uma live do Summit, live de teclados, assim, que interessa bem pra nossa audiência. essa live é uma live em que eu tô respondendo as perguntas do meu curso, então, por que eu tô fazendo lá pelo YouTube pública? Porque dá chance pra quem não sabia que eu tenho um curso de fazer música no computador, a pessoa descobrir porque daqui a pouco o curso vai parar de matricular também. Show? Léo, pode sim, tá? Mas lembrando que a gente tá dando preferência pras perguntas do curso. É, eu vou responder primeiro, Léo, vou responder primeiro as perguntas do curso, que vai ser bom pra vocês, perguntas sobre compressor, sobre equalizador, sobre controlador, sobre placa de áudio, então fica tranquilo, Léo. Quando eu acabar, aí eu vou ficar respondendo a vocês, porque são poucas perguntas também, cara. É uma coisa bacana no nosso curso, né? Sim, não tem muitas perguntas, não. As minhas aulas são tão explicadinhas, tão explicadinhas, cara, que o aluno, às vezes, nem faz muita pergunta, cara. Às vezes, tem um aluno mais distraído ou outro e tal, que não tem problema nenhum, cara. Isso aí é normal, estamos aqui pra isso. Só que eu deixo juntar bastante perguntas e respondo na live. Por quê? Porque eu vejo o aluno e pergunto assim, é, de onde fica a chave do Phantom Power na placa tal, tal, tal? Eu tenho a placa aqui, eu pego e mostro. É mais fácil que responder escrevendo. Entendeu? Podem perguntar a todos vocês. Daqui a pouquinho já vou ver perguntas de vocês. Ah, eu tô aqui vindo só as principais. Deixa eu botar chat ao vivo que vai ver perguntas de todo mundo. Tia Lídia, quer começar, então? Bora, bora. Já vamos pra 10 minutos aqui de live. 12 minutos de live já. Então já vamos começar aqui a responder as perguntas. Se você estiver em dúvida sobre alguma pergunta que eu respondi do curso, pode perguntar, tá? Vamos começar pelo Bruno José do Nascimento. Ele perguntou o seguinte. É de beleza. Eu tenho um PC I3 com SSD 256, 8 GB de memória, tudo colocado. Mesmo assim, o meu contacte trava a memória quando uso o Cintaj do Júnior Porciúncula. Trava mais quando uso acima de dois instrumentos. Você acha que é o meu notebook que não suporta ou estou fazendo alguma coisa errada? E nas DAOs, então, nem se fala. É quanto de memória RAM que ele falou que tem? Ele tem 8 GB. É, assim, você tem o ok, assim, né? Você não tem memória RAM sobrando. Agora, tem tanta coisa que pode ser o causador disso? Como é o nome dele? Bruno, Bruno José. Bruno José, meu aluno aí do Fazendo Música no Computador. Bruno, cara, pode ser que você não desativou os programas que trabalham em segundo plano, não sei se é Windows, se é Mac. É difícil responder, né? Ele disse que é um PC. PC? É. Então, PC, então, isso é muito complicado. Porque, às vezes, você fala, não, não tem nada em segundo plano. Você acha que não tem. Se você der um Ctrl Alt Dell aí, você vai ver que tem um monte de coisa processando e a sua memória RAM tá aí pro saco, assim. Então, assim, aí instala antivírus. Eu vou falar uma coisa, uma dica bacana pra quem usa PC. Ali embaixo, no canto inferior direito do seu computador, tem um que nós, músicos mais experientes, eu, técnicos de computadores mais experientes, chamamos de Try. Tá? Try é aquele lugarzinho onde fica o relógio. Às vezes você clica ali, cara, tem um monte de programinha ali ligado. Aí o cara, não, mas esse programa não tá ligado, não. Ele só tá ali. ele tá ligado em segundo plano trabalhando. Às vezes o cara instala um antivírus free, às vezes dois antivírus free mais o Windows Defender. Aí tem uma coisa que toma conta da internet, aí tem um programinha que ajuda a rodar jogo, porque o cara vai tocar no notebook, ele quer tocar, jogar jogo, navegar na internet, fazer tudo no notebook só. Isso, geralmente, é muito ruim. Outra coisa, tá tocando ao vivo, desliga a internet, cara. Pra que você precisa da internet ligada? É, a internet, ela tá sempre trabalhando em segundo plano, né? Sempre trabalhando, é só você pegar seu celular que você vai ver. O seu celular, o que mais gasta a internet dele é o serviço de Wi-Fi, Deixe seus dados ligados aí pra você ver se a bateria não cabe mais rápido. Então, não deixa a internet ligada porque tá forçando o processamento. Se você desligar tudo, você vai ter um processamento muito melhor. Pesquisa na internet, como preparar meu computador pra poder tocar ao vivo. Eu gostei dessa pergunta do Bruno porque eu agora já vou fazer um vídeo essa semana ensinando como configurar seu notebook Windows ou Mac pra usar. Por isso que eu botei 200 beta testers no meu curso. Porque sempre tem uma coisa que vocês vão pensar que eu não vou pensar. Sim, sim. Então, eu já vou fazer um vídeo explicando como que eu pego meu notebook Windows e deixo ele levinho pra poder rodar a A Button Live com o Mac. Outra coisa importante... É fantástica essa ideia de a gente colocar os beta testers porque, assim, eles estão construindo um curso, né, ou fazendo música no computador muito personalizado com as dúvidas que tem no dia a dia mesmo, né? Vida real, né? Na vida real. É o que dá problema pra eles, né? Verdade, concordo com a tia Lídia. E, gente, olha só. Já vou fazer um vídeo baseado nas dúvidas do Bruno. Vou responder em Mac e em PC, né, Lídia? É bom falar. Beleza. A gente tem os dois aqui. É importante, Bruno, você ter uma placa de áudio que você sabe quando você não tem uma placa de áudio dedicada. É o seu computador que tá processando a conversão ADDA. Então, é mais um peso. Tudo isso conta porque você não me disse essas coisas. E outra coisa, se você abrir ele dentro do Ableton Live, funciona. Ah, não, nas DAOs eu já testei. DAO é uma coisa, mas DAO de performance é outra. O Main Stage e o Ableton Live são programados pra deixar seus VSTs e seu computador mais leve. O Pro Tools não é. O Ripper não é. O Cubase não é. E aí eu passo um aperto aqui na internet no curso porque eu fico tentando convencer vocês a tocar certo. Para de achar que as pessoas, para de achar que as DAOs tem que ficar levinha, não fica. O Ableton não tem obrigação de deixar seu computador levinho ao vivo. Ele não foi feito pra isso. Nem o Cubase, nem o Nuendo, nem o, sei lá, o Sonar. As duas DAOs de performance que você vai usar mais conhecidas hoje, existem outras, mas as mais conhecidas é Ableton Live, que roda em Mac e Windows, e o Main Stage que só roda em Mac. Ou seja, esses dois vão sempre procurar deixar ter o contact mais leve. Se você usar o contact aberto na tela, você vai ter problema. Se você usar dentro de uma outra da Alpesada, vai ter problema. Aí é a dica do tio. Agora, se vocês, eu estou falando com os meus alunos, não estou falando com a live aqui não. Se você, meu aluno lindinho do papai, queridinho do tio, não acreditar em mim, vai continuar travando sua máquina e os outros que vão testar o que eu falei vão conseguir tocar. Faz parte. Próxima. Vamos para a próxima pergunta. Léo Lima, daqui a pouco eu te respondo aí. Vou responder primeiro as que eles mandaram, tá? Vai construindo as suas perguntas aí. O Silas, o Silas quer saber o seguinte, utilizar cabo com plugin XLR é melhor que cabo com P10? Como é que é? Perdão. O Silas quer saber se utilizar cabos com plugin XLR é melhor que cabo com P10? Depende para quê, cara. Você precisa de um cabo balanceado, você precisa de um cabo que passe energia elétrica, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, eu estou usando aqui, um SM7B da Chu, fica assim para vocês poderem ver. E esse SM7B ele está aqui, ó, com um pré da SE Electronics. Eu também tenho, eu também tenho. A Lidia também tem, ela ganhou também de presente. A Lidia está ganhando presente no canal. Você entendeu? A Lidia nem toca instrumento, está ganhando as coisas. É tudo meu, tio. É. Olha só, então assim, gente, esse pré ele precisa de 48 volts Phantom Power, né? Esse cabo XLR que está ligado aqui, ele passa essa voltagem. Mas esse microfone não precisa de Phantom Power, porque é um microfone dinâmico, certo? O que que acontece? Se eu quiser usar ele puro, eu posso usar com cabo XLR P10, porque a entrada dele aqui é XLR, mas lá pode ser P10 na placa. Mas para usar esse pré, eu preciso de um XLR, porque só o XLR vai conduzir a eletricidade de 48 volts para alimentar o condensador aqui desse pré. Então o P10 não faria isso? O P10 não faria. Então, quando você fala o XLR é melhor que o P10, a pergunta que me vem na cabeça é para quê? Depende. Às vezes você vai usar um XLR para uma coisa que nem precisa. Você entendeu? Ah, o meu violão tem uma saída balanceada no meu violão mesmo. Eu não sei se eu consigo pedir para o Daniel pegar ali. Pede para o Daniel ali o meu violão de nylon, aquele que o Chubani mandou. Vou dar umas dicas aqui de utilização. Como é o nome do rapaz? Silas. Silas. Estou te dando algumas dicas para você ver que existem realmente situações que você precisa usar um XLR e algumas situações você não vai precisar. Tem teclado, por exemplo, hoje, teclados top de linha que já saem com saída XLR. Eu acho top isso, cara. O teclado já é balanceado. E tem placa de áudio, muitas placas de áudio que saem já com XLR também balanceado ou então P10 já é balanceado. Então, assim, o XLR, na minha opinião, Daniel já está vindo. É só quando você precisa. Pode entrar aqui, nego. Pega o violão, papai, aí. Qual é o violão? O Chubani nylon. Aquele Chubani nylon que tem saída balanceada. Estou mostrando aqui, Tassila, são alguns exemplos. Você vai precisar de XLR para algumas coisas, não vai ter como fazer com o P10. Mas tem coisa que você pode fazer com os dois e tem coisa que o P10 é até mais prático, vai te resolver a vida mais fácil. É ou não é? Então, agora, não é porque você botou um cabo XLR que está balanceado. O cabo pode ser XLR que está desbalanceado. Então, é importante você que é músico ou comprar cabos prontos, de qualidade, ou ter um cara que monta e entende muito disso. Já vi gente usando o cabo XLR desbalanceado, totalmente desbalanceado e o cara está rindo à toa, achando que está abafando. Olha aqui, tem uma saída P10 que você pode usar de boa e tem uma saída balanceada XLR. Então, por exemplo, eu gravo em estúdio, certo? Eu vou gravar com esse violão na ilo aqui, né? Eu quero gravar já balanceado, já para a minha placa, vai entrar o som do violão muito mais organizado, já controlado. Obrigado, filhão. Meu filho, tem quase duas médias alturas, vocês viram? Grandão que nem eu. E aí eu já posso plugar ele num cabo XLR direto. E acabou. E vamos que vamos. Ah, eu quero passar o som desse violão pelo meu pré-ISO Wanda Fox White. Aí eu uso com o cabo P10 porque o próprio ISO 1 já é um GI. Então já vai resolver. Entendeu? Ok. O Paulo Eduardo. Ed, tem algum recuperador de harmônico free do próprio Ableton? Cara, tem um monte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo para o pessoal do Fazenda Música do Computador falando dos plugins free que eu gosto. O que vocês acham? Galera do curso, comentem aí. E você que está nessa live que é do YouTube, que está vendo, comentem aí se você achava uma boa ideia. Eu, às vezes, não empolgo de fazer vídeo de plugin porque, às vezes, eu boto um vídeo ensinando como mixar uma voz e as pessoas não assistem tanto. A minha audiência é mais de tecladista. E não me perguntem por que a galera de tecladista de hoje em dia só liga para tocar teclado, cara. Se você puder pegar o som e deixar pronto para o cara usar, ele prefere. não quer aprender a fazer, não quer nada. Só tocar no culto e segunda-feira nem lembro que eu toquei. Vocês sabem que o tio está falando a verdade. É uma crítica leve, mas necessária. A galera não está nem aí. Aí o dia que precisar na igreja montar um estúdio, aí o que eu vejo muito acontecer com igrejas aqui é até na minha cidade. A igreja gasta 60 mil em equipamento e comprou tudo errado. Porque o cara fica vendo vídeo no YouTube e fala, pastor, não, meu anjo, pastor, vem comigo que é sucesso. Falta um pouco isso, sabe? Convida um especialista da marca, convida um especialista de equipamentos, mas não. Convidem o tio para ir na sua igreja. É, convida o tio. Entendeu? E representante tem uma página do Ministério Lovor da igreja. Esqueci, eu acho que é Abba Church, Marcílio, beijo Marcílio, teve aqui em casa para montar o setup dele, aí quer que eu dê uma consultoria lá. E eu vou de bolsa, vou mesmo ajudar, ainda mais sendo igreja, com coração. Vitor Hugo. Vitor Hugo fez uma série de perguntas aqui, tá? Primeiro ele... Vamos para a maratona do Vitor Hugo, então. Primeiro ele situou como é que está a situação dele. Na igreja, ele tem um Cássio CDP-S300, tá bom? Ele tem um Mac Pro com Main Stage 3 e ele também tem uma interface Scarlett 4 e 4. Esse é o setup dele. Ultimamente, eu tenho ligado o teclado no Mac via USB para controlar os timbres do Main Stage e também uso os timbres do Cássio misturado. Faz o seguinte, Alice, se você não ficar brava comigo, eu vou responder as perguntas pontuais aqui. Vai responder um pouco daí? Por que que acontece? As perguntas que o Léo Lima fez aqui, se eu não me engano, são muito parecidas com o que o Bruno fez, em cima da pergunta do Bruno. O Ivan também perguntou. Vamos entremendo. É, porque eu sei que essa daí vai ser longa. Ele tá me contextualizando. Ele tem várias perguntas aqui. É, vamos lá, Léo Lima. Léo Lima tá empolgado. Começo lá. A produção aqui, vou fazer aqui então. A produção como controlador é prática porque podemos ter um mundo de timbres, né? Mas tenho tido muita dificuldade em editar os mídias no Ableton. Não sei se, não sei como gravar e regravar por cima do mídia. gravar. Tá bom. Eu vou responder uma por vez, Léo, porque você faz várias perguntas e nem todas estão interligadas, tá bom? Mas aqui você acha que tem a ver. Um exemplo. Um piano, dez compassos, quando eu erro, um do set. Eu já entendi, Léo. O que que acontece? Toda da aula que você usar para gravar, inclusive o Ableton, ela tem os rack modes, né? Os modos de gravação. E o modo que você tá procurando é o... Ai, gente. Me deu um branco agora. Você tá procurando o Overdub, o Overwrite, né? O Overdub. Você tem que botar o seu, a sua DAW, seja Logic, Ableton, seja no Endo, Cubase, Ripper, em modo de Overdub. Porque o Overdub te permite gravar por cima. Você apaga só um compasso e grava, tá? Se for esse todo o seu problema, na minha opinião, você tem até pouco problema para gravar suas produções em computador aí. Tá bom? O que você precisa é mudar no Ableton. Eu não sei se eu consigo abrir meu Ableton e mostrar a tela dele aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos tentar. É que eu tô com o Logic aberto, eu não vou conseguir mostrar. Ah, entendi. Eu já expliquei isso aí, o Léo, lá no curso fazendo música no computador. Eu sei que a galera fica mirando assim, pô, tio, não posso comprar um curso agora? Gente, tá 12 de 19,70. 12. É mais barato que um lanche, assim. Lanche podrão, né? Lanche do Bob, não. É mais barato que um lanche, assim. Por mês, 12 de 19,70. E o curso é extenso, cara. Eu explico tudo de computador. Mesmo. Sei que talvez não seja o seu momento, mas se quiser ir comprar durante a live, ainda ganha o curso Tecladismo. Na real, são mais de 1.300 reais de curso vendido por menos de 200. E dividido em 12 vezes ainda de 19,70. Então, cara, vai lá que vai ser sucesso. Se vocês puderem. Porque às vezes também explicar isso aqui dá um trabalhão porque eu tenho que mostrar, né? Correto, você ia mostrar. Vamos lá. O Ivan, no curso nós vamos ter passo a passo para baixar o Ableton Live Lit com acesso ao Contact, Mainstage, Analog Lab e outros. O Ivan, eu posso te ensinar como baixar o Ableton Live Lit para a galera que comprou o Arturia ou comprou um Noveixo e tem direito. Os programas que são comprados o tio não tem como dar acesso a vocês dele free. Por outro lado, quem tem Mac que é o seu caso, Ivan, eu usaria Mainstage Logic. Por quê? Porque é a dar uma barata do mundo, cara. Eu acho que com 700 reais tem um esqueminha lá de uma promoção da Apple, você compra o Mainstage, o Ableton, o Mainstage, o Logic 10, ainda compra o programa de edição de vídeo deles que é o Final Cut e eu acho que o Galiz Band é uma coisa assim. Então, assim, eu acho bem vantagem. O Analog Lab é de graça para você no vídeo que eu fiz de revir. Nós estamos falando que a conexão está excelente. Por que que deu o relogio, então? Será? Está relogio aqui. É uma pena. Me deixem saber se vocês estão conseguindo assistir bem a nossa live. Voltou. Voltei? Ah, estou aqui. Parece que sim. Diz que a conexão está excelente, então por que parou? Parou por quê? Deixa eu ver mais perguntas de vez aqui. Achei as perguntas bem interessantes. Daí, depois do Ivan, voltamos com o Léo Lima. Daniel. Ivan, se você não ouviu a resposta toda, comenta aqui que eu repito, tá? Mas assim, você que é do Rocket Sky, combina com a Bruna aí que um dia eu te dou uma dica e te ajudo a instalar tudo. Mas tem no review da Arthur e tem como instalar isso aí. Está explicando. Daniel, como extrair o máximo de qualidade de um PC não tão potente, estou me aventurando em mini produções minhas. Cara, não é complicado, Daniel. Depende do que você chama de não tão potente. Se eu tiver assim 8 GB de RAM, pelo menos um Qualy 3, um Qualy 5, cara, já é uma máquina que dá para você fazer uma graça. Agora, depende de como você está produzindo. Porque a galera, às vezes, descobriu o plugin e acha que o plugin é um mundo e não é. Tem que usar de forma inteligente. Programou a bateria, passa a bateria para áudio. Mesmo que se depois queira mexer em alguma coisa, deixe o canal da bateria MIDI desligado, desativado, toda a DAO tem essa função e aí você passa para áudio para não forçar. Aí grava o roteiro harmônico com o piano, passa para áudio, desliga o MIDI do piano e assim vai, cara, inteligência. Vamos lá. Plugin Free, ainda dizendo o que faz é maravilhoso. Plugin Free B, eu não sei se aqui é o nome de um plugin. Aí eu não sei te responder. Boa noite tio, o XPS30 ou o Cross 2? Depende, o XPS30 é um sintetizador de entrada da Roland. O Cross 2 é um workstation de entrada da Roland. As pessoas gostam de fazer parecer que são os mesmos teclados. Não são. Elas pegam mais barato de uma marca, mais barato de outra e juntam tudo. Porque o brasileiro é assim. O brasileiro não gosta de ler manual, vocês sabem disso. Então eles comparam tudo pelo preço. Então na cabeça de muita gente o montagem e o Nord é a mesma coisa. E não é, né, cara? Você mistura três timbres no Nord e está cortando. O montagem você pode misturar dezesseis timbres e vinte. No meu no meu Nautilus aqui da Korg eu tenho novecentos e setenta e seis vozes de polifonia. Eu não tenho isso no Nord. Ah, mas o Nord é caro. Sim, ele é caro, mas ele foi feito para ser um piano de palco. Assim como o Grand Stage está aqui atrás de mim. Entendeu, Evaldo? Espero ter te respondido. Mas vamos continuar com as perguntas dos alunos lá do curso. Léo Lima, obrigado, meu Deus. Tenho o curso. Não vi essa aula. Olha, Léo Lima, você tem o curso? Léo Lima, Léo Lima. Assiste as aulas, Léo Lima. Léo Lima, você não está assistindo as aulas, Léo Lima. Álvaro e Marques. Ed, estou comprando um Novation para rodar com o Ableton. Cara, você vai pirar, velho. O que recomenda para começar? Cara, para começar vai ver o meu review. Eu não sei qual o Novation que você está comprando. Se for o launch aqui, eu vou receber um essa semana. Aliás, eu vou receber tudo novo da Novation de novo agora. Tá? Que eu tinha recebido o Davis há uns dois anos atrás. Tudo novo. Mas aí, já lançou um monte de coisa nova e a gente vai mandar também agora. E aí, ô Albrey, se você estiver usando um impulso e veja meu review. Se tiver, vou usar o launch aqui e me a um, vai chegar um para mim agora. Veja meu review também, tá? Para começar, a minha dica é registre o seu Novation, baixe todos os plugins que você tem direito. Você tem direito a muitos plugins gratuitos. Que assim, é gratuito para você, né? Mas é plugin que custa às vezes R$ 800, que custa, sei lá, R$ 140. Ah, o cara, não, esse plugin aí não é de graça. Não é. É um plugin caro que na gringa nego paga um dinheiro. Mas brasileiro não dá valor em plugin porque a galera é baixa, né? Então, infelizmente. Não ouvi tudo, mas posso esperar para marcar. Ah, com certeza, Ivan. Vai ser um prazer te ajudar, irmão. Léo Lima, tio, você falou que ia falar sobre os plugins free que você usa e ainda dizer o que eles fazem. Isso será maravilhoso. Podemos fazer uma aula no YouTube sobre isso. Tá, Léo Lima? A princípio, eu vou fazer uma aula dessa no curso. Então, duas aulas que eu tenho no curso já. Uma dúvida é do Bruno, que é falando... Sobre como configurar o notebook. Isso, para ele não ficar com coisa rodando no fundo. Isso. Principalmente o Windows. Como configurar. E a outra... A outra falando nos meus plugins free que eu uso. Os plugins free. E eu não faço às vezes vídeos do YouTube porque eu não sei se a galera vai curtir. Boa noite, Ed. Tem o PXS1000 para tocar na igreja, Batista. O que tu acha? Precisa de mais que isso para louvor? Depende, Joseph. Depende do que tu vai fazer de som, cara. Tem vezes que eu levo quatro teclados e o nego fica assim, ó. Para que tudo isso de teclado para tocar uma música tão simples? Eu estou levando muito teclado por causa dos timbres, não por causa da harmonia da música. Você entendeu? A galera no Brasil não entendeu a fita ainda. Não entendeu o rolê. Então, quer dizer que se eu levar um teclado tem que tocar bem fácil. Se eu levar três tem que tocar difícil. Entendeu, Joseph? Se você for precisar de mais do que os timbres que ele te dá, aí você leva um. Ah, Ed, tem uma música lá no culto que eu toco a base do piano, né? Timbre de piano e aí eu toco um lead. Então, leva um lead em cima. Porque daí você vai ter que partir teu teclado no meio, botar um lead na direita, uma base na esquerda. É ruim isso, entendeu? Pode ver que eu toco assim, Dantop toca assim, Herbert Medeus, Felipe Martins, sou só eu que penso assim, entendeu? O músico não gosta de ficar cortando, splitando o teclado. Isso é ruim. Como eu tenho vários, eu vou levar. Vou levar o que eu precisar, entendeu? Então, vai depender do som que você precisa, Joseph. Tá? Gente, eu vou responder perguntas agora dos alunos. O Michael disse assim, ó, tô gravando no Reaper e tá pegando o áudio da outra track? Como assim? E regravando mesmo, desativado o rec, o que isso pode ser? Aí você estiver usando, não sei, se você estiver usando um microfone e se você estiver deixando as caixas já vazar pelo seu microfone e pega o áudio da outra track. É o que me ocorreu agora. Você precisava explicar isso melhor, Michael. Deu um salto nas perguntas, ô Vanderlei? Eu vou dar uma olhada aqui, mas as perguntas, primeiro, eu tenho que responder a galera do curso. Já volto pra responder vocês. Será que tem alguma pergunta que eu pulei aqui? É, eu não vi, não. Vanderlei, qualquer coisa, faz de novo a pergunta pra gente. É ideia, Samuel? Não apareceu aqui pra mim também, não, tá? Não apareceu nem pra mim nem pra ela. Será que não tá pedindo autorização? Samuel Santos, eu preciso usar placa de áudio no PC? Eu tenho um XPS30. Samuel, é uma pergunta difícil, cara. Ah, é, não. É pelo fone que eu gravo, então não deve ser isso, Michael. Não sei o que tá acontecendo com você, Michael. É. É um negócio complicado. Eu tenho que ver como você grava, né? Você grava áudio, você grava mídia, não sei. Ô, Samuel, eu vou te dizer porque essa sua pergunta é difícil, cara. Tem gente que fala assim, ah, mas eu tenho uma placa no teclado, mas não é uma placa dedicada. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma placa no meu notebook, mas eu não edito vídeo nele. Tem placa de vídeo nele, mas não é uma placa de vídeo dedicada. A placa que você compra da SSL, da Tascam, da Fox White é uma placa top, só faz aquilo. Outra coisa, quanto custa o seu teclado? Ah, Ed, custa R$3,500. Quanto custa uma placa dedicada? Às vezes R$2,000. E o seu teclado tem um monte de timbre, um monte de recurso. O valor que deixaram pra placa no seu teclado é um valor pequenininho. Conversou dela, nem é isso tudo, mas tá ali. Se é precisado, tem uma placa pra usar. Teve uma vez que eu toquei numa igreja, eu usei uma placa tocando ao vivo com o meu ModX. Nossa, teve um menino que ficou possuído nos comentários. Caraca, ele não sabe que tem uma placa naquele teclado que ele tá tocando? Eu sei, cara. Calma. Eu falei, eu sei, mas não é uma placa bacana, não é uma placa pra concorrer com a minha Focus White. Entendeu? Eu vou levar a melhor placa que eu tenho porque eu quero que o som do meu computador fique um sonzão. Então, Samuel, eu diria pra você, depende. A resposta seria essa. O Albury, ele perguntou, ele falou launch que 61 ele está comprando e ele quer saber se o curso ensina a utilizar o Ableton. Cara, ensina sim. Inclusive, o curso é sobre isso. Sobre usar Ableton e Main Stage de forma muito eficiente no palco. É o Fazendo Música no Computador. Eu vou ensinar como montar setup e tocar ao vivo e vou ensinar como você gravar uma amiga da igreja aí que quer cantar e tal. Você entendeu? E, velho, vai sair um review do launch que 61, esse novo que saiu agora. Eu vou fazer. Fica atento que vai ser bem bacana, Albury. E esse vai ser agora o controlador que eu vou usar aqui no estúdio direto e quando eu for tocar com o controlador, tá bom? Logo, logo vai sair. Vai chegar o meu ainda. Se você acompanhar o canal, você já vai ver o dia que eu vou soltar o unboxing, né, tia? Unboxing. Vamos lá. Lê pra mim, tia. Perguntas... Gente, pra quem chegou depois, eu tô respondendo primeiro as perguntas dos meus alunos lá do curso Fazendo Música no Computador. Ok? Então, fiquem tranquilos que daqui a pouquinho eu vou responder as perguntas aqui do chat. Daqui a pouco a gente volta. Eu só deixei essa live aberta pro YouTube, essa live é exclusiva pra eles. Só deixei porque eu sei que tem algumas dúvidas de placa, de microfone e de notebook que vocês têm também e porque eu sei que muita gente que me segue nem sabe que eu tô vendendo esse curso. Olha o Tiago Zunino aí. Meu amigo, como é que você tá? Ok? Ok, Tia Lina. Então tá, vamos lá. Continuando com a pergunta do Vitor. Ele tá falando que ultimamente, né, com aquele setup que ele tem, ultimamente ele tem ligado o teclado no Mac via USB para controlar os timbres do Main Stage. Show. Ele também usa um Cássio misturado com a DAO pela saída de áudio do P2 do teclado e com o cabo Y entrando nos canais 1 e 2 da interface. Sim. Então a primeira pergunta dele é eu consigo usar os timbres do teclado no Main Stage usando a saída MIDI do teclado direto na placa? Observação, o cabo USB já está ligado no Mac. Tá, vamos lá. Qual é o nome dele? É o Vitor Hugo. Em primeiro lugar eu vou parabenizar o Vitor Hugo porque ele me deu muito subsídio de como responder as perguntas dele. Ele me disse qual é o setup e qual é a circunstância na qual ele usa o setup. Isso para um especialista de produtos é muito útil. Agora vamos para cima. O que acontece, cara? Vitor Hugo, você não consegue fazer o som do seu teclado e sair por uma saída MIDI. E aí eu vou pedir para você voltar lá naquelas aulas do começo do curso protocolo MIDI que você vê que o protocolo MIDI ele só transmite informação digital. Ele não transmite som, áudio. Show? Então assim, o que você consegue fazer é o que você tem feito. Usar um cabo Y, já que o seu teclado, o seu piano digital não tem saída P10, balanceada. e você pode abrir dentro do main stage um canal de áudio e fazer o áudio sair. Pronto. Está resolvido. Monta seus canais de timbre de plugin de VSTi e monta um canal de áudio para ficar ali saindo o som do seu teclado e você pode inclusive controlar o volume do seu teclado pelo botão de volume do teclado. Mas fazer, transferir áudio por canal MIDI você não consegue. É importante que vocês entendam. Muita gente não entendeu porque que o começo do meu curso tinha tanta aula sobre MIDI. Protocolo MIDI. Protocolo MIDI, protocolo sample porque às vezes o aluno não sabe o que é sample. Tem gente que veio falando assim, gente, o Nautilus ele é melhor que alguns flagships esse Nautilus que eu estou usando aqui, né? Porque ele tem os motores sonoros dentro dele. Aí o cara fala, mas esse som eu também entendo no meu teclado. Sim, mas no seu é sample, o cara. E daí? Ele não sabe o que é sample. Ele não sabe o que é síntese real e sample. Então ele fica perdido. É só um minutinho, tá? Ah, bro, eu já vou te responder. Deixa eu responder os alunos aqui. Eu já vou responder vocês da live. O que que acontece, galera? É importante você entender o que é MIDI, o que é sample, o que é DAO, o que que é sample rate. Se você é aquele cara que gosta de fazer as coisas só respondendo a alavanteia assim, é só fazendo, sai tocando e não quer saber não ler manual, cara, é complicado porque daí vocês vão se perder. Então, Vitor Hugo, primeira coisa, volte na caixa das primeiras alvas. Não é possível transmitir áudio por MIDI porque é um protocolo digital que serve para transmitir informação digital. Tá? Voltando, no resto, eu achei que você ligou o seu setup de forma muito correta. Só montaria um layout de main stage onde eu tivesse sempre um canal de áudio aberto para eu pegar a saída 1 e 2 da minha placa e transmitir junto com o som porque daí você pega teu controlador, o som do teu teclado, tudo que está rolando no teu som e sai só com dois cabinhos lá para a mesa da igreja. Pergunta número 2. Do Vitor Hugo ainda. Do Vitor Hugo ainda. Ele quer saber se vai dar ruim se ele ligar o MIDI na interface e o USB no Mac ao mesmo tempo. Vai dar ruim. Quer dizer, não vai dar ruim. Você pode configurar cada um deles por uma porta diferente. ainda mais no main stage que você pode botar três teclados na tela e cada um controlado por um controlador. Só que você vai mandar a mesma informação duas vezes para o mesmo lugar. Aí numa hora numa dessa aí para você ter um oversample de informação ou o seu computador entender errado e desligar o main stage na sua casa no meio do culto é perigoso. Entendeu, Vitor? Eu não comando. Você já tem o som a informação MIDI do teu piano indo lá para dentro pelo canal pelo placa USB. Show. É a live ou as perguntas ainda? Fazer umas respostas da live aqui, galera. Vamos lá. O Robert Val ele diz Boa noite, paz, meu amigo. Eu sei que o tema da live, né? Não é esse mas ele é seu fã e ele quer saber se vale a pena trocar o MO6 pelo XPS30. Então, cara, assim os dois são sintetizadores, né? não, perdão eu acho que o MO6 ele já é arranjador não, arranjador ele já é workstation, cara agora eu estou com dúvida é o MO6, o MOX eles são workstation intermediário da marca, tá certo? Que agora virou o Mod X que é esse que eu tenho aqui. Ah, cara a única diferença entre os dois é que o XPS30 ele é sintetizador e não é workstation talvez você sinta a falta da sequenciamento mídia e tudo mais se você não usa isso eu sempre gosto da ideia de você ter um teclado mais atual porém, lembre sempre duas coisas se você curte timbre Yamaha não curte timbre Roland isso talvez faça diferença pra você e lembre também que o XPS30 é o teclado mais em conta assim, de entrada da Roland e o MO6 não ele é o intermediário porque se não me engano é o MX61 que é o de entrada então talvez você esteja abrimando um teclado um pouquinho mais bem construído e tal e também tem essa questão se você é muito ligado em marca que eu percebo que no Brasil a galera é muito ligada em marca se você não tem problema você abrir mão de um teclado Yamaha com um timbre de motivo que você está acostumado por um teclado da Roland aí você tem que me dizer o Maicon de Carvalho ele diz que ele grava o violão e quando ele vai gravar a voz o violão sai na voz é estranho você disse que com tudo desligado com o fone isso é um negócio complicado mesmo é quase uma parada paranormal para a gente pesquisar só que em áudio galera você tem que entender o seguinte por que eu não quis lançar um curso quando todo mundo botou pilha lança um curso de mixagem de produção produz há quase 30 anos mais de 100 álbuns produzidos cara porque eu queria eu acho que produção é um negócio que pode dar tanta coisa errada você tem que entender muito não só de produzir mas de computador entender de harmonia então assim eu lancei o curso fazendo música porque é um curso que eu vou atualizar até sei lá março do ano que vem tem muita aula para ir ao ar muita aula e todo dia que eu converso com meus alunos igual essa live aqui aparece mais aula entendeu você vê que ali já está no cantinho anotando o que mais tem para fazer de aula anotando as sugestões porque se eu vou fazer um curso não importa se eu vou vender muito se eu vou vender pouco eu quero fazer um curso que eu tenha bastante informe as pessoas mesmo né eu sou daqui da cidade de Jacobina Bahia meu conterrâneo baiano manda aí um alô para nós aqui admiro demais seu trabalho Roberto Val meu amigo todo o povo de Jacobina todo o povo do estado da Bahia beijo para vocês Deus abençoe a todos aí estou aqui ligado Roberto Val vendo, falando o que mais amor lê para mim não, Celso mandando um oizinho o Maicon quer saber como faz para entrar no curso Maicon vou colocar o link para você se você comprar em cima da sua pergunta tinha o link do curso em cima da sua pergunta tem o link do curso mas a Lidia vai postar de novo se você comprar do Antialive que ele está barratinho você ganha o tecladismo que é o curso onde você aprende a tocar teclado do zero aos palcos lembrando galera que quando você compra o curso fazendo música no computador você recebe automaticamente no seu e-mail os dados para acessar caiu o pagamento a plataforma libera automaticamente os dados para acessar o curso já esse curso de bônus que a gente está dando enquanto o pessoal está comprando na live esse bônus é entregue manualmente então amanhã a equipe vai ver quem comprou e vai enviar tá bom e gente lembra que amanhã é domingo então pode ser que só na segunda-feira a equipe envia é no horário comercial porque estamos mandando manualmente porque é bônus meu e da Lidia tá Ed, sabe tocar alguma música do Michael W. Smith todas eu acho cara sou fã dele entendeu não vou tocar ela aqui porque realmente eu estou respondendo os alunos do curso o Zach mas vamos marcar um dia da gente fazer isso aí eu adoro o Michael W. Smith sou fã eu comprei me usando o barra W por causa do Michael W. Smith e do Marcos Witt que na época o teclado estava bombado todo mundo usava e eu me lembro de ver o Michael W. Smith tocando com o Z1 barra W Pro X que é o de 88 teclas ele usava duas estantes assim era uma coisa linda eu ficava apaixonado Tiago Zunino estamos aí meu querido firme e forte Tiago é um querido beijo Tiago Samuel Santos como ligar o XPS30 na placa na placa por que na placa cara você vai ligar ele no seu notebook porque ele tem um sistema de down controller você vai pegar um cabo USB liga no notebook e pronto tá funcionando aí aperta o botão down controller e controla a sua down tá bom pra tocar ao vivo pra rodar o Ableton precisa de ser um Mac não não pode ser PC de boas tá bom o Ableton na verdade é o único é a única da audio performance assim leve zona que roda nos dois então por isso que eu recomendo mais o Ableton eu toco na igreja com o XPS30 o Samuel Santos falou o Celso disse que toca com o Korg M1 eu não sei o que é a tranquila eles estão conversando entre eles aqui o piano tá fraco pá o curso de graça pô já tá rico coitado eu sei se eu soubesse minha situação vamos lá tenho como usar os timbres do meu PSR2000 no controlador via MIDI sem precisar ligar a 4 e 4 ou será necessário mesmo não Ivan tem como você controlar os dois sim cara se você pegar um controlador ligar no teu PSR com o cabo MIDI de 5 pinos aquele MIDI convencional o controlador já assume só que tem que fazer uma programaçãozinha no seu teclado pra receber MIDI externo tá e aí eu vou te dar uma dica Ivan que é muito importante vamos dizer que você monte uma performance aí no seu PSR2000 em que o timbre sei lá de lead que você vai tocar no controladorzinho em cima pegar um controlador pequeno aqui eu tô com o Nautilus aqui embaixo certo aí eu pego aqui o meu Launch Key Mini da Novation e ligo no meu Nautilus com cabo USB o Nautilus aceita isso tá aí eu monto uma performance com som de Holds com um padzinho no fundo com um Ramondzinho no fundo e aí eu monto na mesma performance no canal 3 MIDI 3 um som de lead aí eu boto esse controlador em cima ele mandando o MIDI pro canal 3 e esse aqui recebendo no canal 3 o som de lead aí eu consigo fazer os dois conversarem não é automático entendeu Ivan você não vai ligar um no outro e o teclado o controlador já sabe o que você quer não sabe tem que ver pra qual canal o MIDI vai mandar porque senão você vai tocar no controlador ele vai sair o mesmo som que tá no principal aqui no teu PSR2000 e aí você tem que ver isso aí tá bom é a única recomendação que eu faço Ed muito obrigado apenas essa palavra do Verdum salvou meu dia entrei aqui e vi simples vídeo e já aprendi a fazer tá vendo legal informação é tão importante né gente é por isso que eu e a Tia Lídia estamos esforçando muito cara pra levar pra vocês informação de qualidade quem puder o Léo já tem mas quem puder compra o curso fazendo música no computador foi o Léo que disse que já tinha alguém aqui que disse que já tinha é o Léo eu acho que foi o Michael que disse que já tinha quem não puder compra o curso aí tá baratinho porque eu vou tirar de matrícula tá bom eu botei ele bem barato porque época da pandemia a galera tá com dificuldade né e você sempre nos ajuda obrigado meu irmão não imagina tamo junto Joãozinho Camargo boa noite a todos os teclas obrigado tio Ed a sua opinião foi muito rica pra mim é aí aqui tem o Zalke Balbino tipo o Direct Box é melhor aqueles com fonte 9 volts igual o Santo Ângelo ou o Maqui com Phantom Power com Phantom Power cara agora depende da utilização usar aqui eu uso aqui um Santo Ângelo que ele não tem fonte nenhuma nem Phantom Power porque eu não preciso ativar o Phantom Power dos meus microfones no Direct entendeu eu a minha placa tem Phantom Power todas as placas que eu uso que tem Phantom Power eu tenho uns Prés que já vem com Phantom Power quando eu digo Pré eu tô falando Pré Pré amplificador de microfone então assim eu não uso mas cara se você precisa ativar o Phantom Power de um mic condenser e você encontrar um Direct Box que já tem o Phantom Power aí cara veja direitinho só cuidado com o negócio de voltagem que você pode perder um mic importante aí teu queimando aí porque Phantom Power são 48 volts observa bem direitinho são 48 volts é quase nada é uma trimidinha você falou 9 volts e tal vei direitinho tá Tiago Barros sobre o Audio Evolution produção eu uso o VST Mobile tem algum comentário? cara eu tô em contato com a galera da Power Stage de pianos eu fiquei uma semana ou duas sem falar com eles que tem um monte de equipamento chegando aqui eu tenho que pegar já me mandaram a biblioteca já mandaram tudo pra mim quero agradecer o pessoal da Power Stage o erro é meu que eu não tive tempo de sentar com eles ainda mas eu vou sentar vou instalar o programa e vou testar pra vocês essa biblioteca que tem de timbres tipo contact mas pra Android me cobrem me cobrem Daniel o meu PC tem um processador Intel Celeron ah o seu é bem ah tá com 4 GB de RAM é um pouco aquém mas dá pra extrair algo de qualidade certo? cara dá se você tiver paciência Daniel o que acontece com tecnologia? tecnologia tem duas coisas ou você tem grana ou tem paciência isso aí é básico viu gente não fiquem bravos e curtiu porque eu não ensinei eu não inventei a regra do jogo eu só tô contando pra vocês como é que é a regra então tem gente que às vezes fica brava comigo se você comprar um teclado tipo esse Nautilus aqui que é um brabão e que faz um monte de coisa pô ele vai facilitar a sua vida Daniel mas se não der compra os PS30 da vida e aprende a usar você entendeu? porque dá pra fazer som a mesma coisa é computador se você comprar um Mac sei lá sinistro das galáxias aí você vai ter mais processamento bacana mesmo assim Daniel eu ainda faria o possível pra fazer o aproveitamento máximo da minha máquina porque eu já vi gente com o Mac o último lançamento travando porque o cara sai pendurando o contacto e não pensa tem gente que não raciocina só faz aí é complicado eu acho que é o aprendizado que você vai ter com essa máquina sua Daniel dá pra tirar alguma coisa dela? dá porque eu tenho aqui o notebook da Lidia Dell 4GB de RAM que é Celeron também e eu toquei ao vivo no culto com ele um desafio que fizeram no canal tem muitos anos tem 4 anos mais ou menos eu aceitei o desafio da molecada e eu toquei ao vivo tá num culto com ele não travou e toquei o culto todo animadão então dá pra fazer? tenho certeza por que paciência ou grana? porque por exemplo você pode abrir um plugin lá mais leve programar passar pra áudio abre outro programa e passa pra áudio bota todos os volumes no lugar escuta o teu arranjo tá maneiro tá soando legal tá soando como um arranjo e aí essa paciência esse aprendizado que você vai ter de deixar teu computador mais leve vai servir pra outras épocas da tua caminhada tenho certeza Daniel você vai muito longe é só o começo começo tem que ser começo mesmo fica tranquilo tem algum comentário sobre Tiago Barros? ah já comentei isso sim ok obrigado o Michael de Carvalho tá aqui Jacques Amaral vou responder mais algumas aqui tá galera já volto no Jacques Amaral vai Tiago próxima pergunta do aluno do curso fazendo música no computador é o Felipe Felipe Matheus tio Ed como você configura o seu setup de Ableton Live para quando o senhor na troca de música tem que trocar de timbres faz dois canais de instrumentos rec como automatizar essa troca? então vocês trocam de timbre né eu não eu não troco de timbre faz tempo que eu faço isso eu deixo todos os timbres que eu preciso carregados e aí no meu controlador eu só subo o volume do que eu quero usar como diz o rapaz lá do tiktok porque que eu tenho que trocar de timbre? qual que é a brisa disso aí? eu carrego assim o que que eu uso no culto? piano pad holds hammond lead é o que eu uso lead nem tanto porque o lead geralmente fica em cima eu uso um synth ao vivo é aquilo que eu falei eu tento não ficar fazendo um teclado só render mil coisas porque fica mais fácil de acessar mas falando de Ableton Live se vocês veem eu tocando vocês vão ver que eu só pego assim e levanto o slide o slide 1 piano o slide 2 hold o slide 3 hammond um exemplo ah mas você não gosta de trocar de piano? pra que cara? montei um timbre de piano bonito é aquele a não ser que tenha uma música que o arranjo dela é muito conhecido e aí é um piano upright ao invés de ser um grand um concert grand aí eu boto dois pianos um holds um hammond e pronto cara a molecada começando eles botam muito timbre ao vivo e aí eu vejo os caras errando erra a troca do timbre corta som aí erra a tecla eu e todos os amigos que eu conheço a gente usa só o mesmo setup o tempo todo eu salvo tudo nos mesmos lugares os botões são os mesmos pra que? pra ó ao vivo eu não errar dedo não errar nada ó meu irmão tá na live aí ó Cleo de Silva beijo irmão como é que tá todo mundo aí? beijo Cleo de como é que tá esposos, filhos então uma dica que eu dou pra você como é que eu dou na paz? é o Felipe Matheus Felipe é do curso? Felipe é do curso Felipe no curso aí tem umas aulas já ensinando como usar o e-button live eu não gosto de carregar timbres tá? pra ficar trocando apertando o botão trocando de timbre aperta o botão vai pra piano aperta o botão eu vou pra Rhodes aperta o botão vai pra Hammond e se eu quiser usar um Hammond no fundo do piano? subir ali no piano igual você vê por exemplo Felipe e Martins fazendo o norte dele ele apenas aumenta o volume do norte do Hammond e o piano já tá ligado não é? então assim se você usar um norte você vai ficar trocando de som ou você vai só aumentar os volumes? você só vai aumentar os volumes por que que você não pega o seu Ableton e já programa como se fosse um norte? não é verdade? ainda do Felipe e Matheus sim ele quer saber tio Ed como fazer como fazer um short trigger no Ableton Live? então eu vou dar essa dica no curso cara eu já expliquei inclusive no curso que eu vou ensinar isso eu vou ensinar como fazer short trigger no Eman Stage porque quando eu tocava na igreja da cidade o pessoal ficava louco comigo como é que você bateu só o dedo assim grave ali no dó e sai um pé de louco aí gravado isso aí não é short trigger tem como fazer no Eman Stage? tem como fazer no Ableton Live? tem como fazer no Eman Stage já vem pronto né? tem um plugin só disso mas no Ableton Live vê se o Daniel me ouviu vê se no Ableton Live tem como fazer também dá um pouquinho mais de rolê mas tem como fazer também tá bom? e eu vou ensinar isso no curso tá? ok ainda do Felipe há alguma diferença entre usar o compressor da biblioteca de contact e usar um plugin próprio de compressor e quais os tipos de compressor que nós temos? porque dizem que um compressor também é um limiter não, um limiter também é um compressor né? é verdade deixa eu explicar uma coisa pra você é que a minha equipe não separou por aulas então eu não sei que aula que você está falando porque vocês já tiveram aí no curso fazendo música como é que eu não me entendi? é o Felipe ainda é o Felipe ainda Filipão você já teve aí no curso fazendo música no computador você já teve uma aula só de compressores então imagina que a sua pergunta está respondida já se você ainda não chegou nessa aula espere porque é uma aula top eu falo de todos os tipos de compressores o ótico enfim todas as compressores que tem e velocidade de release de ataque de tudo tem uma aula muito bacana sobre isso inclusive terão outras tá? terão outras um é que full paramétrico é melhor do que um paramétrico? então a pergunta é pra que né? é Felipe ainda? Felipe ainda Felipe você tem que pegar e assistir a aula de equalização Felipe assiste a aula de equalização ali eu mostrei quais são os equalizadores e mostrei pra você o que cada um tem tá? por exemplo full paramétrico eu posso mexer em qualquer setor do meu espectro sonoro o o o o semiparamétrico não então quer dizer você quer mexer em qualquer coisa usa um full paramétrico não quer mexer usa um semiparamétrico que as vezes é mais leve entendeu? qualquer melhor não existe não existe gente ó pra aproveitar que eu tô no youtube aqui eu vou dizer pra vocês isso não existe não existe melhor teclado qual melhor teclado? melhor pra quê? não Edmar tem o melhor né? não tem cara tem umas 5, 6 categorias de teclado e dessas 5, 6 categorias tem os de entrada os intermediários e os grandão o teclado mais caro nem sempre resolve a sua vida não existe melhor coisador melhor compressor não existe melhor guitarra não existe isso cara depende do que você vai fazer do que você gosta da pegada do timbre é complicado Jacques Amaral boa noite tio Ed e tia Lídia tem como mostrar explicar a instalação do seu setup no mod X e o DeepMind 12 usa a placa de áudio ou só no cabo mid ou os dois não o que acontece é o seguinte cara olha só eu monto meus timbres no mod X tá eu nem programo meu mod X pra trocar o som agora eu não tô usando mais o mod X encostei o mod X lá já tô usando o Nautilus né que veio pra gente usar então eu posso programar um timbre quando eu trocar de som no mod X ou no Nautilus agora trocar o som do meu do meu DeepMind certo posso mas isso é pra quando eu tiver tocando ao vivo que eu tiver com 3, 4 teclados aí eu troco de som uma vez e troca tudo se você quer o suquinho pega o suquinho se eu tô tocando só com o DeepMind em cima e o Nautilus embaixo eu não vejo motivo de fazer essa programação ligar um cabo mid só pra trocar porque eu troco de som aqui no Nautilus troco no DeepMind e morreu é dois botões pra apertar quem entendeu entendeu Jax então assim eu só faço isso quando o setup é grande aí tanto no mod X quanto no Nautilus o que eu uso é um cabo mid só não precisa uma placa de áudio o que eu uso agora é uma mesinha eu ligo tudo numa mesa e saio só com dois cabos lá pra quando eu tô numa igreja que às vezes não tem muita saída quando é um show os caras tem um monte de saída aí não tem perigo fala pro cara vou usar quatro teclados ele fala pode mandar acho que aí é mesa grande em igreja às vezes não tem né quatro teclados ligados em estéreo são oito entradas da mesa aí numa igreja às vezes não tem oito entradas o que eu faço é ligar já chegou aqui as mesas da Lexen tá galera eu vou fazer review tem mesa da Lexen cara que é que é é seis canal em uma mesinha desse tamanhinha vai ter sorteio vai ter sorteio vai ter sorteio aqui no canal quem não viu meu review meu unboxing tá dando mole acompanha o tio vai ter sorteio vai ser pelo instagram vocês podem ganhar aí um sorteio uma mesa da Lexen gratuito Alexen Brasil tá bom vamos lá é sorteio não é concurso não é sorteio o curso é no Ableton ensina mapeamento Alex ensina mapeamento o curso não é no Ableton o curso não é no Ableton é no no Logic é no Main Stage é no Pro Tools eu ensino um pouco em cada coisa um pouco em cada situação não é um curso do programa específico do Ableton tem um monte de curso do programa aí eu tô ensinando como fazer música no computador como você saber gravar uma menina da sua igreja aí aqui tá o Creude já falei quer ler mais aí Leio sim senhor pretendo adquirir o curso só esperando o cartão fechar então corre porque nós vamos tirar o curso do ar porque aí ficou muito tempo bem baratinho né a ideia é ajudar a galera Ed me desculpa pela ignorância eu toco na igreja sem placa de áudio você peguei o curso via Pix vai chegar no e-mail ah que legal o Michael Michael então se você pegou agora sim Michael você vai receber o curso tecladismo tá aí lembrando lembrando mais uma vez Michael você já se você fez no Pixel então a plataforma já mandou pra você é automático os dados pra acessar o curso fazendo música no computador você podia estar estudando ele agora já e segunda-feira a nossa equipe vai te enviar o bônus o tecladismo tá pro e-mail também e-mail que você cadastrou na hora que você fez a compra a compra desse Albrey problema nenhum cara pode perguntar o que pode contribuir se eu usar uma o que pode contribuir em primeiro lugar se o notebook vai ficar mais leve porque nesse momento ele tá tendo que fazer a conversão ADDA que não é uma coisa dedicada pra ela a placa on-board do teu notebook ela não é como a placa da Tascan da Focus White da SSL sei lá da Pressons que são placas dedicadas pra isso então a conversão já vai ficar mais leve e teu notebook vai parar de travar Albrey ainda outra coisa o som vai ficar mais gordo mais bonito porque é uma placa dedicada que tá fazendo isso é igual você gravar um microfone cantando na entradinha do teu notebook e depois gravar numa placa bacana você vê que a voz fica outra pegada então primeiro você vai ter mais processamento livre liberado segundo vai ter mais qualidade no teu som é isso que uma placa de áudio vai em tese te oferecer e se você quiser ligar assim sabe é Go Keys né XPS10 ou Go Keys cara o Go Keys ele é um teclado assim bem pra quem tá estudando começando a mexer ele nem tem saída profissional eu iria de XPS10 tá Guilherme Samuel Santos pulou aqui eu ia responder o Samuel Santos e pulou opa Samuel Santos eu posso usar uma placa de áudio no lugar do direct box na igreja eu sou o do XPS30 cara você pode o problema é que nem todo mundo trabalha na igreja tem formação na área e mesmo quando isso aí serve pra igreja toda não é só pro cara do som não até o tecladista até o cara que nunca fez um curso de teclado na vida aprendeu sozinho se você falar isso dele ele se magoa e eu entendo a pessoa tem que ter paciência com as pessoas então as vezes o cara da mesa ele não tem informação ele aprendeu vendo os outros fazer ele vai falar pra você que você tem que botar um direct box assim mesmo então assim agora é importante você entender que a placa de áudio que você tá falando se for do XPS30 eu não sei se ela tem saído balanceada você tem que ler no manual opa ler no seu manual e é de Araújo é de Araújo acabei de descobrir uma coisa muito legal o Nautius tem uma barra de metal que passa pra cada borda principal dele que protege bati com a minha caneca aqui da Wayne Corporation mas não pegou nas teclas que legal pegou só na borda de metal que bacana que bacana vamos lá KKK que sacada a paz Gilmar Abrão tá aqui muito boas as informações ligado aqui Manaus olha Zéu Deus abençoe cara pessoal de Manaus seguindo a gente você tem um curso sobre esse mapeamento mid-treme fazendo música no computador cara assiste lá que vai ser muito útil pra você irmão muito útil gente tá tá num pressão tá esse curso custa 797 reais e eu liberei por 197 12 19,70 vai sair do ar semana que vem então vejam aí eu fico com pena de tirar ele do ar porque as vendas tirar as vendas do ar tirar o link de vendas do ar porque muita gente não tem grana pra pagar o valor todo só que a plataforma me impressiona né porque é um curso muito extenso boa noite eu uso o teclado controlador aproveita o link da tia Lidia e compra galera faz o pix passa no cartão porque é um curso que vai sair do ar lê pra mim tia Lidia o Elias Soidan Elias boa noite uso o teclado controlador em um notebook e só utilizo ele com instrumentos virtuais uma placa de áudio é necessária ou isso é só pra gravação melhora o desempenho melhora muito como eu acabei de explicar pro rapaz aqui em cima você deve ter ouvido a resposta melhora muito o desempenho primeiro que desafoga teu notebook ele para de travar e segundo que o som do teu notebook nunca vai ser parecido com de uma placa aí você vê uns cachos famosão aí tocando e o som é incrível aí vai ver um garoto na igreja tocando com o VST aí ele fala tá vendo precisa de um negócio de computador que o som fica magro não fica usa uma placa que não fica se usar uma placa boa então o som fica animal se souber programar o teu A Button Live também esteja então aí é loucura então faz o curso fazendo música no computador e sim adquire sua placa que vai ser útil Ed desculpa a pergunta mas você conhece o canal do Dr. Mix eu assisto direto com certeza é um dos meus canais de referência ele é maravilhoso até eu assisto ele é um grande fã de teclas tem um monte é ele é um engenheiro de mixagem tecladista e produtor italiano que mora em Londres radicado na Inglaterra e ele é um dos canais que eu peguei como referência para fazer o meu canal de review tá a forma de filmar e a forma de falar alegre com a galera assim eu copiei muita coisa dele o nome dele é Claudio é possível carregar os timbres no contact e fazer como você faz apenas usando o volume no knob do controlador não só é possível como é recomendável Luciano Souza é show de bola muito obrigado tio imagina já que estamos juntos cara tá aí o link do fazendo músico ok obrigado qual placa você recomenda Ed cara eu recomendo muito a placa que eu uso aí alguém vai dizer Ed mas você endossa eu sou endossa mas assim cara essa placa tá comigo tem dois anos que eu sou endossa da Fox White e ela não tem um tim um toque nada eu recomendo muito a linha Scarlett sobretudo de terceira geração mas vocês me veem revisando placas de outras marcas e eu mesmo falo cara que sonzão que essa placa tem Tascan eu gosto SSL eu gosto que mais vai chegar pra mim umas placas da M-Audio semana que vem beijo galera da Rabro então assim minha dica pra você cara compra uma placa que você sabe que geral usa e que é boa que você gosta do timbre dela eu recomendo Fox White porque eu conheço todo mundo da marca e eu conheço aluno meu aluno meu dos cursos do Youtube que tem assim a linha a primeira geração da Fox White até hoje e a placa não dá problema é a verdade que o pessoal não gosta que a gente diga mas é Fox White é um tanquinho de guerra não estraga muito obrigado vou fazer isso André Silva Tio Ed ligar o controlador direto na placa alivia mais o processamento do notch não é só um outro caminho não faz muita diferença não porque o processamento mídia não força a placa o que força o seu notebook é ele ter que processar o áudio porque a placa dele não foi feita pra isso a placa onboard do seu notebook ela foi feita pra você ouvir as coisas no notebook não pra poder fazer áudio profissional entendeu é igual você pegar um carro normal um carro popular e levar ele pra roça começar a andar com ele na fazenda fazer trilha com ele fingir que ele é um jipe daqui a pouco ele estraga a suspensão para de funcionar olha Tio Ed eu acho que o teclado Yamaha PSR E4 o que acha eu peguei aqui o 463 463 o 53 eu não conheço vai ter review eu não conheço cara mais uma perguntinha aqui do nosso curso fazendo música vamos lá pergunta dos alunos já já eu tô saindo gente já estamos acabando também é o Edinaldo Edinaldo Fernandes quando você carrega o contact pela DAO através do MIDE ao fechar o contact ele já fica salvo nesse canal é isso? pergunta de novo quando você carrega o contact pela DAO através do MIDE ao fechar o contact ele já fica salvo neste canal? quer perguntar aos universitários? não, é que assim é o jeito que a molecada faz as coisas me deixa até confuso às vezes como que ele carrega através do MIDE? ah, deve ser que ele abriu um canal MIDE e carrega o contact ah, pensei que ele carregava através de um comando MIDE eu falei como é que esse moleque faz isso? agora quem quer aprender com ele sou eu como é que é o nome dele? é o Edinaldo Fernandes Edinaldo, entendi você abre um canal MIDE e carrega já fica salvo ali fica salvo sim na verdade galera é uma coisa até bacana aproveitar o gancho do Edinaldo aqui acabou as perguntas? sim, do fazendo música no computador sim então já vou sair daqui tiver alguma pergunta pergunta rápida aí o que que acontece galera? quando você vai montar um um layout de main stage ou de Ableton Live pra tocar ao vivo uma session de Ableton ou um layout de main stage se você ligou o seu notebook na porta da esquerda você ligou o seu controlador na porta USB da esquerda do seu notebook na hora de tocar ligue no mesmo lugar não fica confundindo seu notebook não tem gente que faz tudo zoado carregou um instrumento deixa ele no lugar que está porque ele vai funcionar automaticamente entendeu? porque a sessão de Ableton ou layout de main stage ele vai sempre lembrar a última coisa que você fez então se no seu controlador estava no MIDI 1 e aí você ligou lá o contact e funcionou em casa montou o timbre pronto posso ir pro culto tocar aí chega lá no culto você aperta um botão e troca pro MIDI 3 não vai sair som ah mas por que? porque não é pra sair você trocou de de pista MIDI pra que que você trocou? então tem gente que esbarra em tudo erra tudo aí fala tá vendo? o computador não presta por quê? porque o teclado é a prova de erro né cara? você ligou o botão botando o som que você quer sai som mas mesmo assim a gente ainda vê a galera ao vivo fazendo umas uma navalhada aí vamos lá comprei um controlador em áudio oxigênio em A1 mas ele tá oscilando números isso é normal? normal não é saber alguma coisa aí se programar alguma coisa nele se fuçar nele ou se é algum defeito é importante saber que números ele tá oscilando né? pra eu te ajudar a gente sair atividade musical eu precisaria ver esse defeito pra você saber exatamente do que que tá vindo né? as vezes você aperta o pedal sustain e na tela ele avisa que você apertou então se não tá te atrapalhando tocar não é o problema tem muito controlador que você pisa o pedal sustain e diz quantos por cento de abril fechou você mexe aqui no pitband ele diz a sua informação na tela ou ele tá fazendo isso e tá atrapalhando você tocar se ele faz isso e você toca normal é normal tá bom? agora quando você falou oscilando números eu pensei que ele ficava mudando o volume sozinho meio que assombrado aí é complicado se ele só muda na tela e não quase todo controlador faz isso não chegou o curso no meu e-mail ainda Maicon faça o favor de ver se você tá procurando no mesmo e-mail que cadastrou e se não caiu na caixa de spam Maicon eu dei uma olhadinha que já apareceu pra mim tá? tua compra e outra coisa galera dá uma olhadinha na caixa de spam é, vocês não vão acreditar a quantidade de alunos que fica às vezes com a equipe aqui uma semana tentando descobrir e no final ele mesmo descobre que tava na caixa de spam ou às vezes assim é que eu tenho um e-mail da Gmail e aí eu tava procurando no Hotmail e aí não tem como vê o e-mail vê o e-mail que você deu certinho Maicon porque esse processo é automático a gente nem tem a ingerência sobre ele no momento que você fez já foi pra Lídia que já apareceu que você comprou e que você já recebeu o e-mail é Michael de Carvalho não é isso? tá aqui é ele mesmo é sim cadê a outra pergunta tio, tem um Arturia se ligar uma fonte nele pode ajudar em alguma coisa? não se você liga ele no USB e ele já funciona ligar a fonte não vai mudar nada mesmo assim aquela fonte vem a entrada da fonte pro seguinte você vai ligar ele num iPhone e o iPhone não aguenta alimentar aí você liga o seu controlador numa fonte mas por favor gente vejam se a fonte tem a mesma voltagem e amperagem pode quebrar ah não ou atividade musical se é só aparece informação na tela não eu vou receber uns controladores da M-Audio pra testar aqui agora viu galera a galera da Rabbro vai mandar gente então a tia Lídia colocou de novo o link aí quem puder comprar esse curso tá baratinho 12,19,70 ajuda vocês tá porque logo eu vou ter que tirar porque a plataforma não vai deixar muito tempo ele baratinho sim e eu vejo vocês em uma próxima live o pessoal do curso Fazendo Música no Computador me digam se essas lives tá ajudando eu pego a maioria das perguntas às vezes tem muita repetida a gente não coloca repetida pra não ficar a live longa à toa fiquem todos com Deus e boa música boa música